Nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. Daqui a pouco a bola rola na EA Sports. A CIDADE NO BRASIL Caio Ribeiro. O jogo aqui vale ponto na MBS Pro League. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Expectativa de jogo disputado. De uma partida boa pra se acompanhar, Vilani. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Jogando fora de casa, tá na tela. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Vilani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Com o primeiro toque na bola, Vamos nessa! Bola rolando no primeiro tempo. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa! Chega bem pra roubar. Bola boa, 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 bola na enfiada. Gol! Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada. Aberto o placar no clássico! Nesse lance, eles seguiram a risco o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. E é pênalti! O que tá ruim sempre pode piorar, Caio! É isso! Se a bola entrar, complica muito o jogo. A desvantagem pode aumentar. E o árbitro mostra o amarelo. Ele saiu no lucro. O cartão nesse pênalti aí era questão de interpretação. Vai cobrar pra ampliar a vantagem! Tirou do jeito que deu, olha a sombra! Chance jogada fora. Vamos acompanhar esse ataque! O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. A bola vai pro gol! Defende o goleiro! Bateu por cima na área. Atento! Arrepia a batida do pescanteio. Chega bem. Acaba com o ataque. Vai puxando o ataque. Sem falta! Retoma a posse de bola dentro da área. Gorajoso! E tem arremesso. Corta a zaga. Chega bem no lance. Quais a um. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Gol! Agora são dois de vantagem. O goleiro consegue o toque na bola. Mas ela entra mesmo assim. Ficou só com aquela sensação de que dava pra salvar. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Manda pra longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola. E isso pode ser muito perigoso. Mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola pro adversário, eles vêm com tudo pra cima. E agora, Caiova, com a aposta da bola. Quem sabe pra criar mais uma chance. Quem sabe pra ampliar. Bate pro gol. Não entra. Boa defesa. Toca mal direto pro adversário. Arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo. Quais um. Quais um. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. É, Caio. Tá acertando tudo hoje. O número de finalizações mostra que ele tá aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Olha só, falta pesada. O árbitro tá de olho. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Quais um. Se tem campo, ele carrega. Toca mal. Dá de bandeja. Boa leitora do lance. Corta bem com o passe. Enfia a bola. Atenção. Pra fora. Era a chance pra voltar pro jogo. Ô, Caio. O time tá perdendo por dois gols. Não pode ficar desperdiçando chances assim. O time tá perdendo por dois gols. O time tá perdendo por dois gols. Razazzi. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Passe errado. A defesa agradece. Vai bem. Desarma na defesa. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. É agora. Olha o gol. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão, Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Bateu. Vem o escanteio na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. É agora. Gol. O segundo no jogo. Tá bem demais. Tá aí o replay pra você. Que chute foi esse na junção da trave com o travessão? Onde a coruja dorme. Enorme. Golaço. Bola alta. Firme. Lá na gaveta. Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. Protege. Tem marcação. Boa chance pro gol. Defesaça do goleiro. Substituição. Jogo parado. Bola direto. Viaja pra área. Perdeu a posse da bola. Boa defesa. Ele foi buscar. Escanteio batido. Trava bem a jogada. Impedimento marcado. Mas olha. Por muito pouco. Apertado. O segundo tempo se encaminha pro final. Que vitória é essa? Festa na arquibancada, Caioba. Fizeram prevalecer a sua força ofensiva. E não perdoaram as falhas da marcação adversária. A goleada hoje é mais do que justa. Pelo volume de jogo e pela eficiência do ataque. Vilaninho. Ele protege. Vai levando. Pressionou bem e cortou. Atenção. Olha o gol. Faz milagre o goleiro. Perde a bola. Ela sai. Fica com o arremesso. Sobe a placa. Tem substituição. Passe errado. É arremesso. Azazzi. Boa roubada na área. Um clássico da arbitragem. Três minutos mais pra bola parar de rolar. Puxa o ataque. Tem apoio. Carrega sozinho. Quero ver. Bateu pra fora. Mano a mano. Ele encheu o pé e perdeu. Exagerou na força. Vilaninho. Bateu forte demais. E acabou isolando. Acabou. Festa no estádio. Vitória no clássico e em casa adiante da galera. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje. Boa atuação. Um dos destaques do time, Caioba. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilaninho. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Boa atuação. Boa atuação. Boa atuação. Boa atuação. Boa atuação. Boa atuação.